Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Boa noite. Está em pleno desenvolvimento uma ação que objetiva prorrogar os mandatos da presidência da Câmara e do Senado. É uma clara manobra inconstitucional que fere a democracia. Um dos pressupostos do regime democrático é a rotatividade e não perpetuação nos cargos. Aliás, é bom lembrar que ninguém é insubstituível, por melhor que seja sua presença no cargo. O país vive uma crise gravíssima com essa pandemia do coronavírus e seria de se esperar que a atenção dos parlamentares estivesse voltada para as necessidades da população e não para mesquinhos interesses antidemocráticos de uma indesejável e ilegal reeleição nas mesas do Congresso. Chega de palhaçada!